Vamos seguir aqui, a gente tem Waller, James Gunn anunciou uma série em live action, também da Waller. Ele não falou nesse vídeo aí a data, mas eu pesquisei na internet e muitos portais estavam falando que é para o ano que vem já, 2024. O que o James Gunn confirma é que a Viola Davis, que apareceu em Esquadrão Suicida, em O Esquadrão Suicida, em Pacificador, vai retornar aqui para viver mais uma vez a Amanda Waller. Porque, porra, Viola Davis é foda, só isso, só, entendeu? E ela ficou muito foda, né? Nesse papel. Então, seria um desperdício de fato ela não voltar, né? E levanta de volta a questão, né? Levanta de volta. Não, levanta de volta tá certo falar, né? Levanta novamente a questão de... De onde é essa pizza? Ah, eu peguei no iFood, é... Nono Carmelo, alguma coisa assim, boa pra caralho, vale isso por a pena. Aí, Nono Carmelo, apaga não, eu fiz propaganda aí dessa pizzaria aqui, para a minha audiência de duas pessoas. Hum! Putz, que coisa boa! O James Gunn também confirmou que é a continuação de Pacificador. O que ele falou foi que a Viola Davis vai voltar a viver a Amanda Waller e vai reencontrar o time Pacificador. Ou seja, a série do Pacificador vale aqui, entendeu? E ela vai reencontrar o time Pacificador para uma nova missão. E aquela mina loira da série do Pacificador, a Hardcore, né? Que aparece no filme do Adão Negro também, é a esposa do James Gunn. Então, o cara tá aí, ó, lobby. Como que é quando... É, não é propina que fala, é... Caralho, me fugiu a palavra. De... Nepotismo, nepotismo. James Gunn é nepotista pra caralho. Enfim, então aqui ninguém sabe o que tá valendo e o que não tá, né? Porque se a Amanda Waller, a Viola Davis vai voltar... Todo mundo pode voltar, tudo vale. É... Mas uma parada que me deixou bem na hype pra essa série além, é claro, da personagem e da atriz. Porque a Amanda Waller é uma antagonista, uma personagem muito foda. A Viola Davis é uma atriz excelente. E também conta com... Cara, o roteiro fica por conta de Crystal Henry, que é ninguém menos que a pessoa que escreveu Watchmen, a série da HBO. Caralho. Escreveu, ajudou a escrever, né? Foi uma das pessoas roteiristas aí de Watchmen. E Jeremy Carver, que é uma das pessoas responsáveis por criar Patrulha do Destino. Que série foda. Então, tipo assim, não tem como dar errado essa série. Tem tudo para dar certo. A única questão que eu fico assim é porque a Amanda Waller é sempre boa... Em... 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 Histórias de equipe. Ou como antagonista. Será que ela consegue segurar uma série só dela, protagonista? Será que ela tem história? Cadê? Com esses roteiros aí, com essas pessoas roteiristas aí, não tem como dar errado, né? E aqui, continuação da surpresa. Quadrinhos para ler, para entender e conhecer melhor a Amanda Waller. Lendas de 1986, ou Legends, né? É uma série que teve 22 edições. E é desse cara aqui, ó. O John Ostrander. Que ele é muito famoso, assim, nos quadrinhos, né? Quer dizer, tanto quanto um quadrinista pode ser, né? Mas, assim... A personagem, a Amanda Waller, surgiu, então, em Lendas Número 1. Já como a líder, a Amanda Chuva, do Esquadrão Suicida. E aí, nos anos 80 também, acho que na mesma época de Lendas, o Esquadrão Suicida, a Força Tarefa X, ganhou uma série solo, né? Chamada Esquadrão Suicida, né? É o volume 1. Que é a run, de fato, do John Ostrander. Que é, tipo, meu... Simplesmente o pai do Esquadrão Suicida. As melhores histórias do Esquadrão Suicida são escritas por esse maluco. Então, é... Vale super a pena conferir. Aqui que, nessa fase aqui, ela já se torna essa líder extremamente foda, assim, calculista. Essa antagonista, assim... É... Muito boa, tá? Já no começo da vida dela. O Suicide Squad Trial by Fire, o Esquadrão Suicida, a Prova de Fogo, alguma coisa assim. É... O primeiro arco desse volume 1 aqui do Esquadrão Suicida, né? E é um dos melhores, assim, de todos os tempos do Esquadrão Suicida. Checkmate, a King's Game, se eu não me engano, é também uma história do Grant Morrison, tá? Eu confirmei, mas eu esqueci agora. Bom, mas enfim, o Checkmate é uma... O Checkmate é uma organização também secreta aí e tal, dos Estados Unidos. E a Amanda Waller, tipo, entra num ranca-rabo nessa história aqui. É... Vamos ver... Quem escreveu? Não, não, não. É do Greg Ruka, que é um cara também foda aí dos quadrinhos. Mas enfim, não é do Grant Morrison, é do Greg Ruka. Mas enfim, nessa história também mostra como a Amanda Waller é calculista, como ela tá, tipo, dois passos na frente das pessoas. Enfim, e mostra toda essa questão Black Ops mesmo, assim, né? Operação secreta, assim, dos Estados Unidos. Aí eu coloquei aqui também o arco, a run, né? A fase dos 952 do Esquadrão Suicida. Cara, assim, tem umas histórias interessantes, a personagem é reformulada, tipo, fica muito diferente. Mas ainda assim mantém essa... Esse ar de bad ass dela, assim. Mas... Cara, vale a pena ler pra conhecer, entendeu? E... Não é quadrinho, mas vale super a pena a série animada da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Cara, essa série, a Amanda Waller é foda. Ela dá de dedo na cara do Batman, cara. E chama o... Cara, a hora que ela chama o Batman de riquinho mimado, tipo, Ai, eu sei quem você é, seu riquinho mimado. É muito foda, o Batman treme na base nessa hora. Então, quer dizer, a Amanda Waller é foda.